E já estamos na véspera de mais uma rodada no Campeonato Brasileiro, né? Voltou aquela rotina intensa e já tem jogo no meio da semana depois e o Atlético vem de um jogo muito ruim contra o Santos, eu não tô aqui também pra mentir pra vocês, né? Eu acho que dessas atuações depois da semifinal da Libertadores foi a pior contra o Cuiabá, acho que a gente teve um momento bom na partida, um momento bem bom, assim, os 15 minutos finais do primeiro tempo contra o Cuiabá me encantaram, tanto que eu venho falando deles constantemente, né? O time construiu, o time mostrou um ímpeto ofensivo considerável e contra o Santos até que eram algumas chances no segundo tempo, mas não foi da mesma maneira, né? Não foi da mesma pegada, muito pelo contrário, foi um time numa marcha lenta, não se encontrando em campo, óbvio que a gente entende, jogo fora de casa, tava chovendo, não favorece o jogo do Atlético, mas a gente precisa ser um pouquinho mais exigente quando o assunto é o nível de atuação do Furacão, sabe? Não dá pra ser tão permissivo com atuações nesse nível baixo e o jogo contra o Juventude, lanterna do campeonato, faz uma das campanhas mais fracas da história dos pontos corridos, vem de uma goleada contra o Fluminense, onde o Fluminense não teve dificuldade nenhuma. Eu enxergo assim que, mesmo acreditando que o Atlético não vai estar 100% no campeonato brasileiro até a final da Libertadores, é um jogo assim que o torcedor considera que é uma obrigação vencer, né? A gente não vai ter um grande público na baixada, muito longe disso, o resultado recente, o desempenho recente tá longe de ser um cenário que a gente acha que motiva o torcedor estar lá, mas o Atlético tem um objetivo muito grande nesse jogo contra o Juventude. Óbvio que é continuar pontuando, tentar finalmente se afastar do galo, né? Abrir 5, 6, 7 pontos do Atlético Mineiro seria um sonho e se garantir o máximo possível nessa zona de classificação direta pra Libertadores, que também é algo que a gente tem que observar com carinho, é algo que a gente tem que observar com um olhar um pouco diferente, sabe? Mas eu acredito que a gente também tem uma questão muito importante que é não deixar a crise chegar. A crise ela não pode chegar no Atlético, assim, crise no Clube Atlético Paranense é algo interessante, né? Porque é uma crise diferente que em outros clubes. É uma crise bem diferente que em outros clubes. É uma crise que, se tu para pra pensar, não é uma crise igual o que acontece, sei lá, no Vasco, no Flamengo, no Fluminense. Você não vai ter torcida invadindo o CT e ameaçando o jogador, carro de jogador quebrado. O Atlético é um clube muito fechado e eu acho que isso até é um mérito pra se passar por momentos difíceis, né? Mas o clima nas redes sociais é um, sabe? O clima que antecede uma final pode ser um e pode ser o outro. Por exemplo, se você tá num momento positivo, cara, eu tô esperando uma grande despedida dos jogadores do Atlético a Guayaquil. Se a gente não vai ter um grande número de torcedores em Guayaquil, a gente vai ter um grande número de torcedores que pode tá ali no Afonso Pena apoiando a equipe, dando força à equipe. E eu não sei se com uma sequência ruim no Campeonato Brasileiro permanecendo, você vai ter esse grupo de torcedores disponível, sabe? Eu não sei se você vai ter esse grupo de torcedores do lado do Atlético a esse ponto, porque, cara, o torcedor do Atlético nas últimas temporadas, eu acho que pela realidade que ele viveu de sempre tá brigando por títulos, ele é um torcedor muito exigente, cara. Ele é um torcedor muito, 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 muito exigente. Então, assim, não tem essa de chegar pro torcedor, virar e falar, porra, mas o time tá com a cabeça na final da Libertadores e tá tudo bem. Não, cara, os caras querem se classificar pra próxima Libertadores o mais rápido possível. Então, ver os pontos ficando pelo caminho é um perigo, óbvio, pro objetivo que o Atlético tem na temporada, mas é um perigo pra essa relação Atlético-torcida, sabe? É um perigo pro que o torcedor enxerga ser ali o ideal. É foda, velho. Não é foda, mas, assim, não tem essa barganha, não. Chegamos no final da Libertadores e a gente vai concentrar agora na final da Libertadores. E, de certa forma, não é um pensamento que eu considero errado, sabe? Pô, cara, tu chegou na final da Libertadores depois de 17 anos. 17 anos. É natural que você foque numa parada dessa, mas, assim, eu acho que, ao mesmo tempo que rola uma exigência, rola um certo receio muito grande de não estar na Libertadores do ano que vem. Eu acho muito improvável. Eu acho que o Atlético já conseguiu uma pontuação que, assim, ganhando jogos pontuais contra a Juventude e contra o Fortaleza, são esses jogos pontuais, são esses jogos mais fáceis, mais possíveis de se pontuar. Eu acredito que o Atlético, ele é um time que... Eu acredito que o Atlético, ele é um time que tem toda ali uma capacidade de se garantir. Antes do que a última rodada. Se eu pudesse cravar agora, eu acho que o Atlético, ele chega classificado direto pra próxima Libertadores, antes da última rodada. Mas, repito, pra isso tem que reagir. E como reagir? Fica a questão, né? Como reagir? Eu espero que o Filipão, ele esteja fazendo um trabalho muito direcionado pro mental, né? Espero que o Filipão, ele esteja tirando essa semana pra conversar com os jogadores. A gente sempre fala da necessidade das sessões de treino, que o treinador precisa treinar ali no dia a dia junto com os seus jogadores e tal. Mas eu sinto que os jogadores, eles têm um momento de... Cara, o trabalho que tem que ser feito não é principalmente no campo, sabe? Óbvio que a gente não pode abandonar o campo jamais, mas o trabalho que tem que ser feito é na conversa, no diálogo, é na troca. Se esse trabalho não for feito nesse cenário, eu acho que o Atlético vai continuar sofrendo. Se apoiar nos líderes do elenco, Fernandinho, Marlos, Thiago Heleno, sabe? E lembrar que o Atlético é um time jovem. Às vezes quando você tem um time jovem, às vezes quando você tem um time imaturo, você entra num cenário que é difícil você sair. É complicado você sair, sabe? Não é coisa mais simples do mundo a gente olhar para um momento ruim e falar Ah, não, beleza, agora eu vou mudar. Não, às vezes requer tempo. Em um time jovem, requer mais tempo ainda, requer mais diálogo. Mas confio muito nessa comissão técnica, uma comissão técnica experiente. O Pracidele vai ser muito importante. A gente fala pouco do Pracidele, né? Porque não tem muito essa chance dele assumir o Atlético, mas é um cara muito experiente, muito importante nessa troca com os jogadores. Sabe? Eu acho que vale o Atlético pensar numa escalação um pouco diferente, um pouco mais ofensiva contra a Juventude. Se tu para para pensar ganhando bem do Juventude, acho que já dá uma calmaria maior no momento. Sabe? Então assim, pensar no Marlos, pensar no Christian, pensar no Vitor Roque titular. Ah, mas de certa forma é um momento também de se agradar a torcida. Não é para o Filipão ele ficar numa rota de colisão com a torcida. A torcida, o Filipão sabe muito bem que é uma aliada do Atlético. Então, pô, está na hora de você fazer uma escalaçãozinha para dar aquela agradada, fazer uma escalaçãozinha para botar panos quentes nessa relação. Não adianta você também, como eu falei, criar essa rota de colisão. Essa rota de colisão não vai levar ninguém a absolutamente lugar nenhum. Não vai levar ninguém a lugar nenhum. Não tem que ser feito com calma, tem que ser feito com sabedoria, com cabeça. Sabe? Tem que ser feito com cabeça. E assim, acredito que o Atlético tenha um time que tenha capacidade de reagir. Acredito que o Atlético tenha um time bem melhor que o do Juventude. Sabe? O Juventude, eu nem acho o pior time do campeonato, mas faz uma campanha péssima. Você vai ter alguns jogadores de volta importantes. O Abner deve estar de volta. O Canobio deve estar de volta. Expectativa pelo Pedro Henrique. A gente tem alguns jogadores que está complicado insistir neles. Por exemplo, o Matheus Felipe. Então, o retorno do Pedro Henrique, ele tem um outro piso. O retorno do Pedro Henrique, ele tem uma outra pegada. Sabe? Eu nem imaginei que nessa temporada eu ia fazer tanta questão do Pedro Henrique. Mas acabou que a necessidade é foda. A necessidade obriga a gente a olhar com outros olhos para jogadores que a gente já questionou bastante. E, cara, futebol é um estado de espírito. Eu sempre falo essa parada. Depois da coletiva do Filipão. Depois do que, assim, a torcida do Atlético ficou comentando nos últimos dias. Se imagina que internamente exista algum problema. Até onde eu sei, não existe esse problema, tá? Até onde eu sei, é um problema que está muito mais na base da ideia. É um problema que está muito mais na base de um suposto conceito. Ah, não. Na teoria existe um problema. Não sei se esse problema existe porque eu nunca... Porque eu nunca ouvi falar nada. A realidade é essa. Eu nunca ouvi falar nada sobre nenhum possível problema. Então, é recuperar esse estado de espírito. Recuperar a felicidade. Recuperar a alegria desses jogadores. O mental é muito importante, bicho. A gente tem um dos maiores jogos da história do Atlético. Não é qualquer jogo essa final de Libertadores. Está longe de ser qualquer jogo essa final de Libertadores. Então, assim... Paz. Paz para ser campeão. É isso que a gente precisa. Tchau.